Pessoal, nosso desafio aqui é grande. Eu acho que quem emprestou bastante atenção no André e no Ricardo já tiveram aí bons direcionamentos para tomar as suas decisões, as suas estratégias. Nossa proposta aqui é até trazer a reflexão da postura que o empresário ou a empresária toma diante do seu negócio, brincar de ser empresário, brincar de ser empresária. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que elaborar o meu plano de negócios. O e-commerce é alguma coisa muito dinâmica, diferente do físico, onde nós temos até uma situação passiva em relação ao mercado. O e-commerce, a concorrência é enorme, é grande, é rápida. O mercado é crítico, o consumidor de um e-commerce é crítico. E nós temos que tomar aí as nossas decisões buscando um objetivo, buscando sobreviver, buscando colocar a nossa marca no mercado. A experiência que nós temos no SEBRAE, com pequenas e microempresas, é bastante forte essa questão da postura do empresário, da falta do planejamento, da falta de saber onde o empresário quer chegar. É uma pergunta que a gente joga, coloca na cabeça de vocês. Onde vocês querem chegar? Vocês querem derrubar o Golias? Ou vocês querem ter uma empresa forte, sólida, com resultados a serem alcançados, e alcançados efetivamente? Isso é bastante importante. Então, a nossa apresentação vai trilhar e caminhar nesse sentido aqui. Certo? Então, vamos lá. Como gerentes, como tomadores das decisões, de todas as provocações, das orientações que foram passadas já em todas as palestras, cabem a cada um de vocês monitorarem e tomarem a melhor decisão. Então, vocês têm o quê? Fazer mais com menos. Eu tenho certeza aqui que nós temos grandes empresas, porém, nem tão grandes capitais. Como o Loli comentou, abrir sua empresa com R$ 10. Eu posso... Isso pode ser uma verdade? Claro que sim. Está certo, Loli? Eu abro com R$ 10, vou ter resultado de mais R$ 10, mais R$ 10, mais R$ 10. E aquela história da caixa de tomate, né? Eu vou comprar uma caixa de tomate com R$ 10. R$ 10, 10 quilos nessa caixa e vou reproduzir nesse valor. Para no momento seguinte, efetivamente saber onde eu quero chegar. O que eu quero fazer? Eu quero vender tomate realmente? Não, eu quero vender tomate, quero vender cebola, quero vender batata. Bacana! Eu estou conquistando músculo, eu estou crescendo, eu estou expandindo. Então, fazer mais com menos. Produtividade. Como que eu estou avaliando a estrutura que eu tenho hoje? A produtividade está em 110%. Gosto de falar assim, não é 100%, não é 110%. Estou satisfazendo, superando as necessidades dos meus clientes ou dos potenciais clientes? Porque nós vimos aqui que é uma disputa acirrada. A questão é sair na frente do meu concorrente. A questão é sair na frente da referência, da empresa carro-chefe do segmento. Agregar valor. O que eu estou trazendo de diferente? Nós vimos aqui algumas manifestações de que eu vendo chinelo, meu concorrente também vende chinelo. Mas qual a forma, o que eu estou agregando de valor para que esse cliente venha até a minha empresa e fidelize comigo, que compõe a minha carteira? E, finalmente, essa postura aí exige o quê? Um ajustamento muito rápido às mudanças. Conhecimento e flexibilidade. Conhecimento, nós falamos o quê? Qual é o foco do seu negócio? Isto lá no seu planejamento, no seu plano de negócios, nós vamos determinar qual o foco, qual a minha meta, o que eu vou pôr no meu portfólio, o que eu vou pôr na minha prateleira. Opa. Me ajuda e socorra. Opa, legal. Então, vamos lá, gente. O que nós vivenciamos? Eu trago, como disse para vocês aqui, eu trago a experiência do Sebrae, mas eu, para vir aqui, eu busquei algumas informações do segmento e descobri que uma boa parte das empresas, que são empresas, são empresas virtuais, mas em termos de gestão, ela difere muito pouco da empresa física. E nós detectamos alguns problemas, alguns sinais, quedas de vendas, estoques com giro lento, aumento dos prazos de vendas, aumentos das despesas financeiras, diminuição da margem de contribuição. Essa é uma figura bastante interessante. Eu vi algumas publicações do e-commerce que há uma situação reversa. Eu parto do preço de mercado ou da percepção de que o mercado vai me pagar determinado preço para trabalhar a minha estrutura, para trabalhar essa minha margem de contribuição. é uma estratégia, porque, na verdade, precificação é uma estratégia, é gestão da estrutura do meu negócio. Então, gastos fixos aumentando constantemente. Eu preciso tomar cuidado quando eu imagino ou sugiro querer derrubar agulias. E quando eu digo derrubar agulias, nós estamos falando das empresas referências que nós temos. De repente, a minha empresa também é grande, mas o meu capital, nem tanto. Então, calma. Quando nós falamos da estruturação, isso aí demanda recursos. E, de repente, ainda não tenho investidores para fazer aportes financeiros, no meu caso. Talvez amanhã, talvez daqui a um certo tempo. Então, eu tenho que trabalhar corretamente a estrutura de gastos fixos. Limites de créditos próximos da exaustão. necessidade constante de desconto de recebíveis. E aí, eu aprendi aqui, que essa é uma prática, me parece, que normal. Eu já contemplo esta antecipação de recebíveis. Eu já contemplo este custo. Aí, vocês podem me questionar. Serrato, mas e aí? Como é que eu consigo sair de uma situação dessa, se eu dou 12 meses para o meu cliente pagar, e o meu fornecedor não me dá mais do que 30 dias? É uma realidade? Possivelmente, sim. Nós aprendemos com o Ricardo, que eu tenho que sentar com o meu fornecedor. Seja semanalmente, mensalmente, todos os dias. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer um processo ganha-ganha, para que nós tenhamos aí o fôlego, trabalhar o nosso fluxo, de tal forma que não onere tanto, porque despesa financeira, ou o desconto dos recebíveis, eu estou antecipando o quê? Provavelmente o resultado. E se eu contemplar o meu preço com uma despesa financeira, por conta desta antecipação, provavelmente o meu preço vai para cima e não vou ter mercado. O que eu busco com as minhas atividades, com as minhas operações? Lucratividade. O Ricardo comentou, o André comentou a questão de lucratividade. E é a nossa última linha, da nossa DRE, do nosso balanço, que são ferramentas contábeis financeiras que precisamos aprender a ter. Há uma correria, há uma pressa do... Olha, o e-commerce é rápido, eu quero vender, mas eu preciso e quero fazer gestão. O SEBRAE é uma entidade que trabalha, que leva até o empresário, gestão, conceito de gestão. Desta forma, a lucratividade vai ser o quê? O último resultado da nossa DRE em relação às nossas vendas. Neste meio do caminho, nós vamos ter que lá, quanto maior, melhor, e eu preciso comparar com o meu segmento, ponto. Mas aí eu tenho que tomar cuidado com o Golias. O Golias tem um poder financeiro muito grande, ele tem uma estrutura diferente da minha. Então, ele, de repente, em escala, ele compra milhares de produtos. Eu, necessariamente, não. Eu preciso ter este conhecimento. Opa, desconfigurou aqui. Mas o que nós estamos apresentando aqui para vocês? É uma lucratividade onde eu tenho faturamento 100% e eu tenho a decomposição deste faturamento. Ou seja, o custo da minha mercadoria vendida, as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis, e tudo isto tem uma proporção, um percentual. Eu tenho um bom senso neste percentual, porque o segmento me diz como eu devo trabalhar em questão de custo, em questão de estrutura. Opa, é. Na verdade, nessa apresentação, a nossa lucratividade atingiu 10%. E aí a lucratividade, o que ela é? É um resultado final de um grupo, do que eu coloquei na minha prateleira. Eu coloquei um produto, 10 produtos, 100 produtos. É esta reunião que vai me dar o resultado. Então, em termos de resultado, quais os três cenários que nós observamos aí? Em qualquer empresa, está certo? A sua empresa não está gerando lucros para sobreviver. Ela está gerando lucros estritamente necessários para você sobreviver. E, finalmente, que esse é o objetivo, o alvo, tenho certeza, de todos aqui. Gerando lucros para crescer e crescer e crescer. Bora lá. Em que momento a sua empresa gera lucros insuficientes para a sua sobrevivência? Aqui eu chamo bastante atenção em função do que nós identificamos. Eu trabalho no vermelho há um X tempo. O Ricardo nos ensinou que tem um tempo de maturidade aí. Está certo? E esse tempo de maturidade, meu Deus, onde está a árvore de dinheiro? Onde está o meu investidor? Onde está o posto que eu vou colocar recursos, que eu vou fazer aporte para que a minha empresa sobreviva? Muito provavelmente eu não tenho. A menos que eu esteja naquele estágio que o mercado está querendo se associar a mim. Aí eu estou bem. Está certo? Então, fluxo de caixa negativo com déficits crescentes. Chega a continha lá, você vai ver no banco, não tem dinheiro para pagar. Cuidado com isso. Despesas financeiras crescentes em relação às nossas vendas. É o custo do dinheiro que eu busco. Eu sou assediado pelo sistema financeiro a todo momento. Então, eu tenho que me perguntar por que eu estou buscando um financiamento? Por que eu estou buscando um empréstimo? Isto é saudável na minha cadeia, nas minhas operações? Ausência de investimento em treinamento e qualificação dos funcionários. Eu preciso atualizá-los. Rentabilidade abaixo do custo de oportunidade. De repente, o que eu estou colocando na prateleira não é o que o mercado quer. De repente, eu não estou me fazendo conhecer pelo mercado. Então, eu tenho que trabalhar essa questão do custo de oportunidade. E se ela realmente existe ou eu entendo que existe, estou achando. Eu não tenho que achar, eu tenho que monitorar, mensurar e registrar. Núcleos necessários para a sobrevivência. Aqui nós falamos o seis contra seis. Eu não quero crescer, eu estou bem, eu estou engessadinho aqui, meu caixa é equilibrado, eu pago as contas, eu não tenho ganho, não tenho perda. Os meus produtos satisfazem o cliente. Eu não atualizo o mobilizado, não tenho inovação, mantenho, faço uma manutenção, mas não inovo. Não estou investindo em treinamentos. Então, aqui, pessoal, é aquela empresa e provavelmente aquela mortalidade que o Ricardo falou, é uma empresa que até atingiu um estágio de equilíbrio. A qualquer momento, eu estou refém à mercê de quebrar. Qualquer concorrente que vier com um quesito positivo, ele me derruba. E, finalmente, aqui, lucros para sobreviver e crescer. Fluxo de caixa positivo e saldo crescente. A empresa ganha, inclusive, no mercado financeiro. Produtos e serviços superando a expectativa do nosso cliente. Investimentos no mobilizado, tecnologia nova, recursos novos para sair na frente e ser a referência efetivamente. Funcionários qualificados e treinados. Então, este é o perfil aqui ideal. Eu acredito que todos aqui estejam com esta visão. lucro repondo à necessidade do meu capital de giro. Então, a minha expansão, as minhas operações financeiras são bancadas com o nosso próprio resultado. Eu fico até preocupado quando eu falo isto e eu soube, porque é difícil também arrancar as informações das empresas. Loli, você vai bater um papo com os empresários, assim, eles escondem o jogo. Mas, de qualquer forma, este perfil da reposição do capital de giro pelas próprias operações é o ideal. Não importa se é uma loja virtual ou uma loja física. É essa a orientação que nós passamos. Então, a estratégia para administrar a nossa rentabilidade passa por estas vertentes aqui. O sucesso depende de uma empresa, depende, em primeiro lugar, do volume de vendas. Quando nós falamos em e-commerce, qual a minha carteira potencial? É o mundo inteiro. E quanto que eu quero vender, quanto que eu preciso vender para que eu tenha uma lucratividade e uma rentabilidade adequada para aquele capital? Então, a estratégia para administrar esta rentabilidade passa por estas duas partes aqui. Melhorar o giro dos investimentos, ou seja, recursos, estoques, contas a receber e a sua estrutura, imobilizado, máquinas e equipamentos. E melhorar a margem líquida das vendas. Então, está lá. Como melhorar o giro? E vocês vão entender, você não está trazendo novidade, não. E não estou mesmo, não é a pretensão. A pretensão é nós trazermos o empresário e a empresária para a reflexão do que está ocorrendo na sua empresa. Então, é importante, para melhorar o giro, aumentar as vendas em proporção maior que investimentos. Se eu invisto, eu tenho que saber a qualidade deste investimento e se a ferramenta para o pagamento destes investimentos passa por este acréscimo de vendas. ou o reflexo, que é o nosso ROI, que o ROI comentado aqui fala-se muito no marketing. Mas, na verdade, o retorno de vendas passa por todas as etapas. Então, do efeito contrário, diminuir os investimentos em relação à proporção maior à queda de vendas. Caíram as vendas, eu tenho que tomar cuidado de sair gastando dinheiro da empresa. Ou ainda, que nem tenho dinheiro da empresa, nem tenho recurso no caixa, estou buscando recurso sem ter o monitoramento dos resultados que eles irão provocar na empresa. A nossa margem, aumentar as vendas em proporção maior que o aumento dos custos e despesas. E, o contrário, reduzir custos e despesas em proporção maior que a queda de vendas. Então, aí, vocês veem que são situações que eu preciso monitorar. O que está acontecendo para que eu tome as medidas visando reverter de forma favorável os resultados. Nosso preço de venda, eu coloquei essa frase aqui que o e-commerce é o melhor canal de vendas. E é mesmo, se ele cumprir tudo o que ele promete, se ele atender, superar as expectativas do cliente, tranquilamente, é uma verdade. Porém, assim como na atividade física, contempla custos particulares que quem paga a conta, na verdade, no final das contas, é o cliente. Então, a capacidade do e-commerce de oferecer bens e serviços a potenciais clientes é infinitamente superior a uma loja física. Está certo? Porque as ações são mais imediatas. Ainda que seja alguns segundos, você tem a atenção de um grupo muito grande de clientes. Então, a possibilidade da captação é grande, depende da sua eficiência. Trouxemos aqui, eu não sei, dá para visualizar bem aí. um conceito de precificação que seria um markup, mas isso passa pelo conhecimento, pelo custo de aquisição que eu pago, aquela negociação que nós falamos lá com os nossos fornecedores, o meu grupo de despesas fixas, o meu grupo de despesas variáveis, a minha margem de contribuição, isso é importantíssimo, e finalmente, apurar no markup. Aí eu trouxe, nesse primeiro momento, como se a loja de vocês vendesse um único produto. Eu acho que nós vamos disponibilizar todo esse material para vocês, haverá um entendimento mais tranquilo. Mas o que eu quero dizer com essa apresentação, o que é? Se você vender um único produto, é este único produto que vai pagar a conta. Então, o seu preço final pode ser que o mercado, o seu cliente, opa, está muito alto, porque a percepção do pagamento pelo mercado, eu tenho que ter, eu tenho que ter esse conhecimento. Vou ter aí um resultado apurado, tranquilo, decompondo esse preço, eu vou conhecer a estrutura, o que compõe o preço que eu cheguei, meu preço de venda. Aí podemos também trabalhar com a seguinte apresentação, a minha loja não tem um produto, tem 5 mil produtos. São esses 5 mil produtos que eu vou adotar a minha gestão, a minha estratégia para fazer o rateio, para fazer a distribuição. Aí eu vou chegar à conclusão que de repente tem produto que nem vai ser responsabilizado por pagar a conta, desde que, óbvio, ele me atraia o consumo de outros. Então, eu vou transferir, eu vou fazer a gestão do rateio das minhas despesas, da minha estrutura. Apurando o preço de venda, obviamente, eu vou avaliar se esse preço está adequado ao cliente, se ele vai, tem a percepção do pagamento, se sim ou se não. Legal? DRE também individual, vou saber qual que é o produto positivo, qual o produto negativo, qual que eu devo manter na minha prateleira, qual que eu devo tirar. Ele não está lastreando nenhuma outra compra, então, é a decisão que eu tenho que tomar. Não fugir disso. Então, temos aí o ponto de equilíbrio por valores, temos o ponto de equilíbrio por quantidade, então, eu vou ter aquele monitoramento, que foi feita uma explanação bastante grande aqui, da eficiência do meu estoque, o que eu tenho no meu estoque, o que eu tenho que tirar da minha prateleira e queimar lá, transformar o estoque em dinheiro. Estoque parado é imobilizado e de repente esse imobilizado tem um custo bastante grande. Legal? Basicamente, assim como em uma empresa física, nós temos esse ciclo de negócios. o Ricardo comentou que todo mundo põe dinheiro na empresa. Põe sim. Então, este capital é ferramenta para você estruturar sua empresa, para você determinar sua prateleira, seu grupo de colaboradores. Para quê? Para você vender, para você buscar os resultados planejados e alcançados, determinar aí o ciclo financeiro dentro de uma realidade maluca, que eu entendo aí no e-commerce, porque eu tenho um prazo enorme para receber e um prazo bem curtinho para eu pagar. Então, eu tenho que trabalhar bastante a questão do ciclo financeiro. Finalmente, apurar os resultados. Acho que 90% das empresas, pequenas e médias empresas, não sabem se estão ganhando ou se estão perdendo. E o seu negócio? Como é que vai? Quais são os resultados? Então, procurem o Sebrae, nós temos um stand aqui, e depois eu vou ficar lá à disposição. Quem tiver interesse em bater um papo mais personalizado, estaremos lá, independente do questionamento aqui. Gente, é isso. Podemos fazer sempre melhor. Sucesso a todos. Tenham um e-mail aí. Fiquem à vontade para encaminhar qualquer dúvida fora do ambiente aqui. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.